Ah, gangue está na área, 2010, tiro inicial ladrão Produto original, busquei na raiz, minhas origens mostrei No som que diz, preto pobre, probou o louco da leste Estravasando um pouco, nas rimas que escreve e não desmerece Quem tá lado a lado, mesmo sem o Vitem, botaram fé no barato Enquanto os manos pararam, desistiram, sumiram Outros partiram pro traço, ou as drogas consumiram As estrelas brilham, o sonho ainda está vivo Tenho que ir além, enxergar o invisível Mesmo com o mínimo, pra se manter Foi preciso buscar, motivação em vencer Nas coisas mínimas estão os valores reais Mulheres lindas, cifrão, é o que satisfaz Pra mim vale mais, uma amizade sincera A ilusão se desfaz, como a brisa da névoa Não é bela, é fera, zona de combate A de Robru, Itaí, São Miguel, Goianazes Quebradas onde eu aprendi qual é a lição Que ninguém é, mas que ninguém, nesse mundão Faz parte da nossa vivência A viagem louca e turbulenta Você não sabe nem se orienta É malandragem, disso tenho ciência Faz parte da nossa vivência A viagem louca e turbulenta Você não sabe nem se orienta É malandragem, disso tenho ciência Fazendo o melhor possível, num lugar ruim Os dias estão difíceis, mas não desista assim O peso da realidade também já senti O gosto da verdade, não tão doce pra mim Em frases e rimas, descrevi a caminhada Um dia por vez, o tempo é rei e não para Compositor do destino, ditando as coordenadas Muita calma querido, ladrão, muita calma Registro por aqui a ambição do poder Fazem de tudo pra poder, se mostrar no rolê Não tem onde cair morto, mas tá com pinta de lorde Sem sentido cabuloso, mas não passa de lorde Não me dou ao luxo de ter, tá tipo de vaidades Aqui no subúrbio, tenho minhas prioridades Compromisso com a família, onde estão minhas bases Ali eu encontrei abrigo na dificuldade Quando embaçou, o tempo ficou no braço Os verdadeiros tricô, os que não são se jogarem Ingratidão, não se encontra no meu vocabulário Quem me estendeu a mão, pode crer, vai ser lembrado O crime faz parte da nossa vivência A droga, a viagem louca e turbulenta Você não sabe nem se orienta É malandragem, disso tenho ciência Faz parte da nossa vivência Uma viagem louca e turbulenta Você não sabe nem se orienta É malandragem, disso tenho ciência Passa o plano, registra o parceiro Vou vendo que pra viver no gueto Tem que ser homem mesmo Convivendo com vários tipos Atritos, escórias, trabalhadores, bandidos Protitutas e noias Fecharam-se as portas, 500 anos lá atrás Libertos com uma mão na frente, outra atrás Veja que, fomos humilhados por demais Hoje o gueto se rebela e eles pedem paz Mas, quem iniciou essa guerra e disse não ter pecado Que sua cor era mais bela Iniciou a guerra, mentindo a peça Vem dos índios estrangeiros na sua própria terra Em nome do poder, que embriaga o mapa Tudo pelo progresso e nossas vidas como está Muitos ganham árvores, mas não há floresta E buscam soluções sempre para questões complexas Já sabe, mestra, é a informação que liberta É só a ponta do iceberg que eles passam na tela Saia dessa, enxergue a imensidão Não é da noite pro dia que se faz revolução É preciso pegar a planta pra que ela cresça Alimentar a esperança pra que não desapareça Cada um tem sua vivência e eu canto a minha São 25 dias e periferia Nessa vida já fiz várias pegadas E de santo veja que eu só tenho a cara Eu sei que alguns me veem como ameaça Mas outros também não me dão nada O crime faz parte da nossa vivência A droga, uma viagem louca e turbulenta Você não sabe nem se orienta É malandragem, disso tenho ciência O crime faz parte da nossa vivência A droga, uma viagem louca e turbulenta Você não sabe nem se orienta É malandragem, disso tenho ciência A droga, uma viagem louca e turbulenta É malandragem, disso tenho ciência O crime faz parte da nossa vivência É malandragem, disso tenho ciência É malandragem, disso tenho ciência